Fala galera, beleza mano? Eu ia gravar o episódio aqui de, de aqui de, cai no X1 aqui na Fabitória E mano, fui gravar, olha o que aconteceu véi, duplinha véi Mano, olha, eu não sei se esses caras véi, ó, ó o nome do cara Otávio, 10, 813H Mano, véi, mano, mano, eu não sei, olha isso véi Que é isso, eu digo, eu que eu tô fazendo mensagem É, eu não sei o nome daquele cara, mas eu não sei Mas é isso galera, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal E é isso, vó, alô, é, X1, é, X1, não vou te ver porque Mano, olha isso véi, mano, caramba véi Mas eu tiver live, é, lá no meu canal, na Steamcraft Que vai ser, o, o, eu vou mandar um link, beleza? Aí, quer dizer, eu vou mandar aí, o link tá aí embaixo, beleza? Então é isso, falow galera, tchau! Tchau!